Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 63. Toda copy deve ter um benefício único e exclusivo. Acabou! Toda copy que você for fazer do produto seu, do serviço seu, você tem que trazer algum benefício único e exclusivo para a pessoa comprar. Porque não faz sentido. Porque se não for um benefício único, você vai ter concorrente. Se não for exclusivo seu, você vai ter concorrência muito fácil. Se com exclusividade e sendo único a concorrência já existe, imagina se você não trabalhar nisso, entendeu? E aí que é justamente um cuidado que poucas pessoas têm, porque muitas vezes a galera foca em ser o melhor. Então eu sou o melhor, eu sou o melhor nisso, eu sou o melhor naquilo, meu produto é feito com matérias-primas melhores. Meu produto é feito com um processo que torna o melhor de todos. Só que ser o melhor é muito relativo. Ser o melhor não é único e não é exclusivo, porque todos os produtos dizem ser o melhor. E por mais que o seu seja realmente o melhor, ainda assim não é 100% certeza. Porque tem a opinião, tem o gosto de cada um, entende? Alguém pode chegar e copiar a mesma fórmula que você. Agora, se você é diferente, você é único, você é exclusivo. E aí você não tem comparação, você não tem concorrente. Entende? Você vai ter concorrência, claro, dentro do seu mercado como um todo. Mas você vai ser o único que vai estar preenchendo um espaço específico, porque ninguém mais faz o que você faz, ou entrega o que você entrega, ou tem o que você tem. Então na sua copy, não finalize a sua copy se você perceber que você não entregou um benefício único e exclusivo para a pessoa estar comprando o produto que você está oferecendo. Isso é o mínimo para você conseguir criar uma copy de alta conversão. Tá bom? É isso então. Capricha. Um forte abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau, tchau.